Sejam muito bem-vindos... Eu preciso nos achar daqui. Gente, a minha mulher começou a conversar sozinha, cara. DR Wine. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa DR. Pra quem tá chegando agora e não sabe o que significa isso, a DR é a nossa discussão de casos clínicos, que normalmente se torna uma discussão de relação, mas a gente sempre faz isso, assim, muito discretamente aqui, na frente das pessoas. Só que agora ela evoluiu. E quando evoluiu, passou pra DR Wine. Exatamente. E toda terça-feira, hoje é quinta, mas faz de conta que é terça. Isso. Faz de conta que é terça que vai ser ótimo quando chegar a sexta. E aí você imaginou que é quarta. Não entendi nada. Nossa, que isso. Gente, olha, eu juro. Turminha, sejam bem-vindos de verdade. Bem-vindos. Tragam sua tacinha de vinho pra gente aprender divertindo. Isso. A vida tem que ser assim. Se não for pra divertir, cara, nem vem. Mas vem, vem. Vem com energia, vem com alegria e vem pra aprender. Vamos lá. Então, o que que acontece? Hoje nós vamos discutir aqui alguns casos clínicos. Casos clínicos que nós pegamos ou pinçamos do direct do nosso Instagram, né, Flávio? Ou então dos grupos dos nossos alunos. E hoje a gente pinçou alguns casos, assim, bem diferentes. diferentes pra que a gente possa planejar. E nós já vamos começar agora. Agora, recebemos esse caso clínico que, é claro, é um caso que aparentemente é complexo, né, Flávia? É. Porque normalmente a gente não recebe o caso mais simples, porque é o caso mais simples. Às vezes o nosso colega, o nosso aluno trata, não tem que ficar se preocupando. Mas, e tá aí, temos uma relação de classe 1, do canino, do lado direito. Temos uma relação do canino do lado esquerdo. Uma mordida cruzada. Correto. Já foram feitas exodontias de pré-molares. Veja só, pré-molar superior. Aqui nós não temos o pré-molar superior. Ele foi extraído. Um pré aqui foi extraído, o primeiro pré, provavelmente. E o primeiro pré-molar de cá também foi extraído. Tudo bem. E agora, José? O que você tá pensando em fazer? Eu achei complexo. Eu também, é. Achei complexo, porque parece que a aluna que nos enviou, disse que ele veio de outro lugar, até é o motivo dele estar com esses mini implantes aí. E certamente esse colega, que antes de vir pra ela, fez essa extração, pedir essa extração do 14, pra compensar uma extração do 24, que já tinha sido feita e já tinha sido corrigido. Já tinha sido fechado o espaço aí. Mas eu vejo uma lista de problemas. Não só isso, sabe? Porque tem uma lista de problemas, não só os problemas oclusais, mas até de diagnóstico. Tá. Que levou até aqui. A primeira coisa que eu olho num caso como esse, é a linha média, qual tá desviada. Nós temos um desvio grande de linha média. Se eu vejo uma exo do lado direito, sem ter fechado o espaço, eu rezo pra Deus que essa linha média superior esteja desviada para o lado esquerdo. É o sonho que eu tenho na minha vida. Quando eu vejo um caso como esse aqui. Concordo. Eu falo, meu Deus, tomara que a linha média, a gente faz uma oração antes e pede. Pra Deus. Mas é um problema grande que não tem. Olha lá a face dele. A linha média superior tá coincidente com a face. Tá, e se não tiver um pouquinho desviada pra direita. Tudo bem, mas aqui, olha, o desvio mínimo, mas... Vamos considerar... Tem que considerar que tá coincidente com a face. Coincidente com a face. Aí nós temos um grande problema. Correto. Esse dente 14 não poderia ter sido extraído. Até porque o canino tá relacionado de classe 1. E dali também o canino tá relacionado de classe 1. Mas não é por isso. Mesmo que não tivesse de classe 1, o que manda inicialmente, a linha média. Depois a gente se vira com o canino, faz outras mecânicas. Concorda? Concordo. Mas então, baseado no que a Flávia tá falando, talvez seja uma dica muito interessante pra você colocar no seu caderninho agora. Sabe o caderninho das dicas do tio Hélio? Coloca nesse caderninho agora. seguinte, se você tem uma linha média superior coincidente com a face e você imaginou que vai fazer uma exodontia, exodontia superior, obrigatoriamente você tem que fazer duas exodontias superiores. Por quê? Porque se fizer assimétrico vai desviar a linha média, então não pode. Então, mas a pessoa, e antes da aluna, não é a aluna que nos enviou, porque ela pegou esse caso assim já. A pessoa já havia feito uma extração do lado esquerdo. Fechou o espaço e certamente corrigiu uma linha média que era desviada. Porque não tem como ter, tá de classe 1 aqui, fechado o espaço e a linha média correta. Só que aí a pessoa pensou assim, ah, tem um espaço aqui que eu não consegui fechar, vou tirar do outro lado. Aí acabou comigo. É, a gente não sabe, a gente não sabe o que que acontece. Inclusive, Flávia, houve o comentário se esse dente foi pedido a exodontia ou o paciente perdeu esse dente? Não. Ninguém sabe. Não sei. Chegou assim pra ela. Tá. Muito bem, de repente perdeu o dente. Mas vamos partir de agora pra frente? Eu faria em primeiro lugar o descruzamento dessa mordida. Sem dúvida. Sempre a gente faz o transversal primeiro. Então, era isso que eu queria dizer também. É um outro problema grande que eu enxerguei aí. Porque a mordida cruzada é uma maloclusão. Ok. Jura? Mas, eu pedi extração daquele outro lado sem ter olhado linha média e com a mordida cruzada quando a gente tem uma suspeita que vai... Vai... Ó, vou ter que tirar um dente. Correto. Que seja um pré-molar, que seja um incisivo inferior. Não importa. A primeira coisa é descruzar a mordida. Porque a gente pode se surpreender com a oclusão. Na realidade, a Flávia tá pensando o seguinte. Se você tá pensando, imaginando que vai fazer exodontias, que é uma coisa muito séria e irreversível, né Flávia? Exatamente. Seria muito interessante, numa situação de ter uma mordida cruzada, descruzar primeiro. Por quê? Porque a mandíbula desse paciente, você pode ter certeza absoluta que ela... Aliás, certeza absoluta eu acho que é meio forte. Mas a gente pode ter uma mudança ou uma... De repente é um toque prematuro, é um desvio funcional, que a hora que você descruza, tudo ali se encaixa. Ou não, ou desencaixa. Aí você tem que, de repente, descruzar. Porque descruzando a mordida, você está levando esse paciente pra uma relação oclusal mais estável. É a mesma coisa, quer fazer um teste? Manipule em relação cêntrica. Porque manipulando em relação cêntrica, você vai saber a oclusão real desse paciente. Você não vai estar tratando o João achando que é a Maria, tá? Importantíssimo. Precisamos sim descruzar essa mordida. Em primeiro lugar. Tá, tudo bem. Agora o paciente já está com as extrações, ele veio exatamente desse jeito. Pra descruzar essa mordida, você tiraria esse mini implante? Sim. É? Eu também. Não, pra fazer qualquer tratamento ali, eu tiraria esse mini implante se eu não tivesse planejado ele, inclusive, né? Eu tiraria esse mini implante e faria o tratamento dessa mordida cruzada. Qual o dispositivo que você usaria nessa mordida cruzada? Nesse caso aí, eu não sei se você vai concordar. Não, mas eu não vou concordar. Ele nunca concorda. É claro que não. Eu utilizaria... Senão não chamaria DR, senão não chamaria discutindo a relação. Tem algumas formas de se fazer isso. Eu faria pela mais fácil, porque eu detesto ficar fazendo coisa muito difícil. Então, eu colocaria botões na palatina do 26, 27, tubos na vestibular do 36, 37, elásticos, descruzaria eles tranquilamente. Tá. E coordenava o fio. Vamos lá. Dica do caderninho. Anota aí. Você pode sim usar elásticos, que é a maneira mais simples. Pode usar elástico? Pode usar elástico. Desde que... Agora, escuta. Essa é importante. Pega lá o cachorro que tá puxando o forro da mesa. Fala pra ele deitar. Fala pro maridão que quer fazer um mexido. Fala, olha, vai lá. Frita o ovo pra você e pros meninos. O importante é o seguinte. Se você for usar o elástico pra descruzar uma mordida como essa, você vai estar fazendo movimentos de inclinação vestíbulo lingual. Isso. Tá? Eu posso fazer movimento de inclinação vestíbulo lingual em todos os casos? Não. Não posso. Não posso. Olha que interessante. Eu lembro, Flávio, que quando a gente aprendeu aquela história de fazer compensações dentárias, eu me lembro de um professor dizer assim pra gente, olha, esse não compensa você compensar, porque ele já tá compensado. Eu achava interessante esse trocadilho, mas é a pura verdade. Então, quando nós fizermos, ou quando a gente pensar em fazer a utilização do elástico pra descruzar um molar como esse, o molar superior, obrigatoriamente, tem que estar ou verticalizado ou levemente lingualizado. Por quê? Porque aí eu vou fazer a compensação desse dente inclinando-o para vestibular. Mas eu não sou boba nem nada? Não, mas calma que eu não terminei. Aí é o seguinte, o inferior, ele pode estar também muito verticalizado ou inclinado para vestibular, se Deus quiser. E aí você vai fazer um movimento de pêndulo também, você vai fazer um movimento de inclinação para lingual. Então, vamos lá. Como é que eu decido utilizar elásticos pra descruzar dentes posteriores? No mínimo, no mínimo, você tem que ter uma das arcadas com inclinações para o lado contrário que você quer movimentar. O que significa isso? O superior, você quer movimentar para vestibular, ele tem que estar para lingual. Tem que estar lingualizado. Ah, o inferior, eu vou usar elástico. Vou me... Vou... Mas se os dois já estiverem compensados do jeito que eu estou falando, não adianta você tentar descruzar com o elástico, não é o caso. Aí sim, nós estamos chegando próximos do diagnóstico de uma mordida cruzada esquelética. Sim, aí já é outra conversa. A gente não pode tratar... Se for esquelético, a gente não pode tratar dentariamente. Eu acho que é muito simples. Perfeito. E não importa a idade. Olha que interessante. O que eu quero dizer com essa história de não importa a idade? Se eu quero fazer movimento de inclinação, tanto inferior quanto superior para vestibular, o paciente pode ter 70 anos de idade. Eu vou conseguir fazer esse movimento de inclinação. Eu vou conseguir descruzar essa mordida assim. Show de bola? Vamos lá? Cane... Tá. Descruzamos a mordida. Percebemos o seguinte. O que continuou. Vamos supor que depois que descruzou a mordida, continuou de classe 1. Continuou de classe 1 dos dois lados. Perfeito. A linha média superior não vai mudar descruzando ou não. Ela vai continuar, né? A linha média não mudaria se descruzar ou não. Então, nós temos que tratar o caso olhando dessa forma. Tá. Eu não posso... Eu não vou tirar... Não posso... Nós não podemos tirar esse canino dessa posição mais. Não. Tá? Só por curiosidade... É isso que eu ia falar agora. Olha, gente. É uma coisa estranha que tá acontecendo aqui. Por quê? Como é que um canino está de classe 1, bilateral, o paciente só tem um espaço aqui. Veja só. Ele tem um espaço de 3 milímetros na mesial do canino. É isso. E ele tá com um overjet absurdo. Não tá certo isso. É. Tá com um overjet muito grande. Tá profundo. O incisivo superior tá extremamente vestibularizado, tocando no lábio inferior. Tá complicado. E a grande desconfiança, Flávia, aqui é o seguinte, ó. Pelo que eu percebo... Então, mas... Espera aí. Vamos imaginar, tá, gente? Vamos imaginar o movimento. O que nós poderíamos fazer aqui? Se nós estivéssemos fazendo uma retração desses dentes anteriores, e a retração aqui tem que ser só ocupando esse espaço aqui na mesial do canino. Por que que tem que só ocupar esse espaço? Não dá. Você pode, às vezes, até pensar assim, ah, eu vou fazer uma retração desse canino aqui, ó. E eu vou colocar esse canino aqui entre os prés. Não pode. Não vai funcionar assim. O canino já está em classe 1. Se eu fizer a retração desse espaço que está na mesial do canino, esquece esse espaço aqui, porque esse espaço aqui está merecendo um implante. A retração, ela vai ser de, no máximo, 3 milímetros. Porque eu duvido que vai... Bom, no máximo 3 milímetros, porque eu tenho 3 milímetros de espaço ali. 3 milímetros aqui não vai consumir o grande overjet que eu tenho. Tá enorme, né? Significa que tem, sim, alguma coisa errada aqui? Eu acredito, suspeita, que quando descruzar essa mordida, o lado direito vai ficar de meia classe 2. É uma suspeita que eu tenho. Ah, será? Tá, tudo bem. Acredito que sim, mas nós não vamos contar com isso. Vamos contar com o que a gente está vendo aqui. Mas a suspeita que eu tenho é que depois que descruzar aqui, essa mandíbula... Porque quando a mandíbula está cruzada, quando os dentes são cruzados, a mandíbula está um pouco desviada para o lado que está cruzado. Quando descruza, volta um pouco. Certamente vai ficar... Mas será que isso não seria no sentido lateral ou lateral? A gente nunca sabe, né? Bom, por isso que a gente tem... É, por isso que nós vamos planejar do jeito que está aqui. É, por isso que a gente tem que manipular em relação centro. Agora um detalhe importantíssimo, caninos em classe 1. Ponto. Vamos por aí. Eu tenho um grande overjet e quando eu tenho esse grande overjet e ainda uma mordida profunda, e acreditem no que eu vou dizer para vocês agora. Quando você tem mordida profunda e não tem overjet, você tem overjet. Vou falar de novo para não virar confusão, tá? Todo mundo entender. Quando você tem mordida profunda e não tem overjet, você tem overjet por quê? Porque a mordida profunda está ocupando o espaço que era para você estar enxergando do seu overjet. A partir do momento que você corrige essa mordida profunda, o overjet aparece. Então aqui a gente já está preocupado que o overjet é grande. Nós temos uma mordida profunda, então o overjet é maior do que a gente está enxergando. E está muito estranho por quê? O que eu imagino aqui? Ou os dentes superiores, Flávia, eles estão de tamanho, de canino a canino, tá, turminha? Ou os dentes superiores, eles têm um tamanho médio distal muito grande. Não é o caso. Ou de canino a canino inferior, está faltando massa dentária. Deve estar faltando incisivo inferior, hein? A desconfiança é que está faltando um incisivo inferior. Gente, a gente come bola. Aí explica tudo, né? A gente come bola fácil, fácil numa situação como essa, tá? Vamos ver, a radiografia não está muito legal, mas eu acho que dá para a gente enxergar. Segundo pré. Conta os dentinhos, ó. Segundo pré. Primeiro pré. Canino. Canino. Agora eu tenho aqui, incisivo. Um, dois, três incisivos. Canino. Canino, primeiro pré, segundo pré. É, resumindo, ferrou. São, então, dois implantes. Três, porque tem um 46 ali para fazer. Porque como é que vai fazer? Vai ter que abrir espaço para esse implante. Vamos ver uma coisa aqui? Pois é, aí vai fazer implante? Eu não sei. É, a questão é, se abrir espaço para o implante do incisivo que está faltando, aí você consegue retrair o superior. Só que você desvia um pouco a linha média para o lado direito. Porque nós temos um espaço aqui, ó. Nós temos aqui uns três milímetros. Dali a gente tem um sete. Talvez cinco milímetros. Se eu abrir para o implante aqui, o lado de lá entra em classe dois. Aí eu consigo fechar mais lá em cima. Esse lado aqui entra em classe dois? É, se eu abrir, se eu, um exemplo, se eu abrir. Não, mas eu não estou querendo abrir destalizando. Eu estou querendo abrir aqui. Só vestibularizando. Vestibularizando. Fechou, já resolvi. Calma aí. Ele é muito engraçado. Já resolvi, já resolvi. Vamos finalizar esse caso aqui, porque esse caso aqui já está irritando a gente. Vamos lá. Rapaz, que loucura. Não, não, quer fazer uma coisa assim? Loucura, 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 loucura. Pessoal faz barulho. Vamos fazer um negócio bem simples? Vamos. Olha a conta que eu vou fazer para vocês agora, galera. Presta atenção. Eu vou colocar um levante nesses caninhos, tá? Boa, adorei. Tá bom? O levante no canino é um negócio um pouco diferente, porque a gente tem que fazer o levante com resina composta e desviar levemente esse levante para mesial, antes da polimerização, é claro, porque o canino está de classe um. Se o canino estivesse de classe 2, nós iríamos fazer o levante do canino e desviar esse levante para distal. Saber esses detalhes sobre o levante de canino é muito importante, por quê? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Aqui eu tenho um incisivo central que está até com uma cor diferente. Você concorda, Flávia? Concordo, pode ter sido um trauma aí, né? Esse dente pode ter sido, pode ter sofrido um trauma, deixa eu ver, não, não tem tratamento endodôntico, mas ele pode ter sofrido um trauma, ele está com uma cor diferente. Se eu preciso fazer um levante no incisivo como esse, eu não faço, porque os dentes que mais reabsorvem são os dentes que sofreram trauma, então não pode fazer. E um dente muito grande, que tem uma raiz muito potente, muito forte, é o canino. Então não custa nada a gente fazer os levantes anteriores. Se você quiser fazer todos os seus levantes anteriores no canino, você pode. Você nunca mais corre nenhum tipo de risco nos incisivos. Apesar de que, no incisivo que não sofreu trauma, eu não vejo nenhum tipo de problema a fazer o levante nele, porque o paciente, nós temos a própria excepção, que nos dentes anteriores é maior, então a hora que o paciente toca, a pergunta que você me fez hoje, hoje a gente recebeu uma pergunta assim, posso usar o aparelho Equiplan, que é quase um levante anterior, em um paciente que sofreu um trauma no incisivo? Olha só, o trauma no incisivo, ele pode culminar em duas coisas. O incisivo pode ficar anquilosado, e aí você pode ter certeza absoluta que todo dente anquilosado um dia vai reabsorver e você vai perder esse dente, porque não existe ligamento periodontal e a raiz dele vai ser substituída por osso. Certo. Ponto. Sim. Isso não tem discussão mais. E outro detalhe importante, esse dente que sofreu esse trauma, de repente ele tem o ligamento periodontal. Se ele tem o ligamento periodontal, ele tem própria excepção. Se tem própria excepção, o paciente não vai pegar o aparelho ortopédico funcional, um aparelho móvel e ficar mordendo em cima do Equiplan. Da mesma maneira que o paciente não vai ficar mordendo, se ele tem o ligamento periodontal, ele não vai ficar mordendo em cima do levante. Agora é aquela história, nós estamos trabalhando aqui com aparelho fixo, com ortodontia fixa, onde quanto menos traumas você, ou quanto menos força você fizer, quanto mais cuidado você tiver. O custo biológico tem que ser mínimo. Baixo. Resumindo, quem é aluno dos cursos que a gente ministra, inclusive eu falo muito sobre esses levantes no Ortodontia Clínica Essencial, que é um curso que a gente vai abrir vaga agora, no meio de agosto, né, Vitão? Esse curso, pessoal, se quiser até... Vai ter a semana do Ortodontia Essencial, né? Show. A gente... Perfeito. Nós vamos fazer três aulas, pessoal, que são aulas muito, muito diretas e clínicas pra que você possa aplicar imediatamente aí dentro do seu consultório e a gente vai dizer daqui a uns dias que datas serão, que a conta será dada. Eu tô fazendo o link na bio já, 10 a 17. Então pronto, o Vitor já colocou o link na bio, vou até falar mais nada. Vocês vão lá no link da bio, clica lá e se virou. As aulas são gratuitas, gente, não dá pra perder, são aulas interessantes. 10 a 17 de agosto, você vai mostrar a importância dos três pilares. Perfeito. Que o processo seja replicável e que tenha materiais de baixo custo pra aumentar a lucratividade. Massa, show de bola. É isso aí. Não sei se vocês ouviram direitinho. Nós precisamos trabalhar no nosso consultório com processos replicáveis. Eu quero dizer assim, quase tudo, sempre do mesmo jeito e eu sei que agora vem uma crença, mas os clientes são diferentes. Eu disse quase tudo, né Flávio? Então, por exemplo, para uma meia classe 2 e o problema é inferior, o que você usa? Elástico. Como? Assim, assim. Para uma classe 2 completa onde o problema é inferior, o que você usa? x, como é que faz? Assim, assim, assim. É assim, tem esse processo, tá? Porque isso vai fazer você economizar tempo, estresse e automaticamente dinheiro. E sem dúvida nenhuma, todos esses processos que a gente vai ensinar, eles vão realmente aumentar a sua produtividade. Trabalhando com material de baixo custo. Tem coisa que a gente, o dentista tem mania de comprar coisa que nem não vai usar, né Flávio? Mas eu quero voltar aqui ao caso clínico, que é o seguinte. Eu faria os levantes nos caninos, como eu disse, colocando esses levantes inclinados para mesial, o paciente vai tocar a cuspe de inferior do canino no levante, vai desocluir os dentes posteriores e ele vai começar a desaprofundar essa mordida. É lógico que aí vai aumentar o overjet. E aí nós podemos vestibularizar um pouquinho os incisivos inferiores, tá? Criando pequenos espaços entre os dentes inferiores. Vamos lá, vou dar uma opção de tratamento aqui. A gente poderia, como a Flávia falou, pensar em fazer um implante inferior. Correto, corretíssimo isso. Só que não é fácil. Você tem que abrir o espaço, a região anterior é uma região difícil para o implante do dentista. Nós temos aqui uma síntese delgada. Automaticamente o paciente, ele é um paciente um pouco vertical, por isso que a síntese dele é longa. O paciente que é vertical, ele tem uma textura, uma consistência óssea pior do que o braque facial, que é o paciente horizontal. Então assim, para o implante aqui, dá pra fazer? Pô, deve dar pra fazer, mas será que é a melhor opção? Não sei. Se eu vestibularizar levemente esses incisivos, vamos fazer uma conta junto comigo. O incisivo central inferior, ele tem quantos de distância, médio distal, de largura? 6 milímetros. No máximo, né? 6 milímetros. Eu tenho aqui, ó, só de incisivo inferior. Eu tenho 4 incisivos inferiores. Se eu aumentar 1 milímetro em cada um, 1 milímetro em cada dente desses, eu estou aumentando 4 milímetros. Se eu aumentar a distância médio distal de cada incisivo 1 milímetro, eu aumentei 4 milímetros. É quase o espaço que eu preciso pra colocar, é quase o tamanho do dente que eu vou colocar. De um implante. Só que eu quero que você se lembre que nós ainda temos a mesial dos dois caninos. Então, eu tinha 4 com mais 2 milímetros, deu quanto? 6, o tanto que era. Demorou a responder? Não, é porque eu tô aqui pensando. Alguém vai perguntar assim, tá, mas como é que você vai? Porque se não tem os diastemas, como é que você vai criar os diastemas pra aumentar esse incisivo? Boa pergunta. Só vestibularizando, vai criar diastema. Mas será que dá os 6? Só com vestibularização? Que isso. Tranquilamente. Alguém ia perguntar isso. Tá, mas aí a gente podia também comentar de como fazer isso, né? Sim. Então, veja só, se você deseja criar espaço em vários dentes inferiores aleatoriamente, basta você colocar, e vou explicar direitinho passo a passo, olha só. Pega um fio 16 de aço, insere no arco inferior. Prende elastique nos caninos, ou então fecha a tampinha do seu aparelho autoligado, apesar que o fio fica correndo, me atrapalha até. Então, mesmo autoligado, eu prefiro colocar essa borrachinha só pra prender o fio. Prende o fio nos dois caninos, prende uma borrachinha aqui no incisivo, pode até prender uma borrachinha em cada pré. Um pré de um lado, um pré do outro. Que o fio ficou realmente justo onde ele deve ficar. E aí você vai marcar com uma canetinha na entrada dos tubos dos molares inferiores. Exatamente na entrada do tubo. Gente, isso é muito bom. Pega a caneta, pega o caderno. Pega a visão. Ponto. Tira as borrachinhas, tira o fio. E aí você vai fazer o quê? Pega um stop, clipa, prende o stop de um lado, exatamente na marca que você fez. E o outro do outro lado, você prende o stop um milímetro aquém da marca. Um milímetro para distal da marca. Aquém? Gastou, hein? Gastei um milímetro para distal da marca. Depois então, né? Hã? Eu não entendi o que ele falou. Não é aquém, não é antes, é depois. Ah, depois da marca. É. Tá. Aí, galerinha. A partir do momento que você pôs esses dois stops, a hora que você tentar encaixar o fio... Hélio, professor. Professor. Fala. Eu não tenho stop, eu não trabalho com o alto ligado, mas eu tenho um alicate que faz dobra em V ou faz um ômega. Tudo bem. Posso usar? Pode. Não precisa ser stop, porque nem todo mundo tem stop, nem todo mundo trabalha com o alto ligado. Você pode fazer um alicatezinho em dobra em V, você pode fazer um looping, um ômega, qualquer coisa que trave o fio. Aí, a hora que você encaixou esse fio na boca, ele foi travado, ele não conseguiu passar pelo tubo, porque tem ali um stop. Tem alguma coisa ali, segurando. E aí, você vai perceber que esse fio tá posicionado um milímetro à frente dos bráquets dos incisivos inferiores. Eles vão tá... Esse fio vai tá longe desses incisivos. E aí, você vai falar, meu Deus, como que eu vou encaixar isso? Um milímetro, não é mais do que isso, não exagera. Mas as pessoas olham e falam, tá longe. Mas é isso que a gente quer. Isso que a gente quer. E aí, o que você vai fazer? É o certo, é normal isso, não tá errado. A hora que você vier colocando as borrachinhas no seu aparelho até o canino, e você pegar esse fio e empurrar contra o slot do bráquete e prender esse fio aqui, esse fio, ele vai fazer uma força para vestibular. Alguns chamam isso de arco de explosão. Eu acho meio drástico, mas tudo bem. Outros chamam isso de arco de avanço. Não importa o nome. Não importa o nome. Não importa é fazer. Só tem um detalhe. Aliás, tudo na vida tem detalhe. E é no detalhe que a gente tropeça. Ninguém tropeça na montanha, o cara tropeça na pedrinha. Escuta essa? É, boa. O detalhe é o seguinte. Onde é que você quer os espaços? Você quer espaço entre os prés? Não. Não. Você quer espaço na distal do canino? Não. Isso aqui é espaço da mesial do canino para frente. Então, do seu canino até o molar, você tem que colocar um conjugado metálico. Você conjuga com o conjugado metálico 0,25 do canino até o molar. Dos dois lados. E a hora que você colocar esse fio, o seu arco de explosão, ele vai protruir os seus incisivos. Criando diastemas. Criando diastemas entre eles. Melhorando o vergete. Exatamente. E aí você faz uma bela resina ou encaminha para fazer. E aqui nós podemos... Para evitar um implante. Inferior. Exatamente. Agora, se você prefere fazer o implante também. Aí converse com o seu implante odontista e veja. Aí já é outro tipo de planejamento e que dá certo também. Professores, abrir esse espaço inferior melhorando o vergete tem possibilidade de retrair o arco superior? Então, Ana, a gente está pensando em fazer essa vestibularização e aumentar, em diminuir esse overgete aumentando os incisivos. Justamente para não precisar fazer a retração no arco superior. E aí você iria fazer um implante do dente que o paciente perdeu. A sensação que a gente tem é que os incisivos superiores são muito vestibularizados. Talvez seja isso que esteja te incomodando, vontade de fazer uma retração. A retração que vai dar para fazer ali é mínima, porque do lado direito nós não temos espaço mais. O que pode fazer um pouco de torque lingual depois, né? No superior. Mas se você olhar na teliradiografia, o incisivo não está tão vestibularizado. A sensação que dá é que está. Mas se você olhar, ele não está tão vestibularizado, está bem posicionado na base óssea. O que está errado é o inferior. Você concorda com isso? Concordo. Agora, vamos imaginar. Acho que até ela, de repente, está perguntando isso, Flávio. Porque olha o lábio superior dele. Dá uma sensação ruim, né? Dá uma vontade de retrair. Vamos imaginar um outro tipo de... Gente, porque planejar é isso aí. É esse quebra-cabeça. É brincar. E o bacana de você planejar, por exemplo, igual... Eu sempre planejo os casos discutindo com a Flávia. Sempre. Porque a gente fica, um, fazendo o advogado do diabo com o outro. É. Porque aí eu falo assim, ah, eu queria extrair. Aí ela fala assim, mas e sim, não sei o que. Tem dia que eu tenho raiva dela. Aí por isso que briga. Toda opção que eu quero, que eu escolho, ela fala que não vai dar, entendeu? Mas isso é legal. É por isso que, de vez em quando, eu falo para os alunos nossos. Vocês precisam estar dentro de um grupo de pessoas que estão do mesmo nível que vocês. Não é aquele grupo de pessoas que estão ali só para sugar o que você sabe. Ou então para ficar falando para você assim, olha, faz isso, faz aquilo. Não, não é isso. É discutir de igual para igual. É estar num grupo, por exemplo, num grupo fechado. Por exemplo, do Facebook, dos cursos. Porque aí lá tem um monte de alunos que você joga o caso, vão falar, ah, eu queria fazer isso. Não, mas isso não é legal. Mas e por quê? Não, por causa disso. O aprendizado é absurdo. É absurdo. Quando você recebe um não, não faça isso. Ou então, olha, já pensou naquilo que vai dar problema. Você fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Essa pergunta dela, esse lábio superior, eu também estou com vontade de levar ele para trás. Vamos imaginar? Vamos pensar. Vamos simular. Uma forma de fazer isso. Imagina, agora é minha vez. Espera aí só um pouquinho, tá? Imagina que eu levasse esse canino aqui para trás, colocasse ele aqui entre os préis. Só que é lógico que eu não vou deixar esse canino entre os préis. Eu quero o canino de classe 1. Aí eu teria que levar esses dentes inferiores para trás também. Só que, pensando melhor, eu tenho, eu falei que agora é minha vez. Você espera? Estou esperando. Estou caladinha aqui. Só que esse canino, ele pode de repente ser transformado num incisivo lateral. Era isso que eu ia falar. Ele pode ser transformado num incisivo lateral, porque não está faltando um dente aqui embaixo. É. Só que vamos pensar o seguinte. Aí eu levaria esse canino para a distal. Abriria na mesial do canino uns 5 milímetros. É mais do que daqui, ó. Mais do que de lá. Esse 5 milímetros serviria como retração superior, porém, essa retração, como o espaço de cá é maior, iria desviar minha linha média superior. Mas aqui eu tenho, a foto não está tirada tão de lado. Eu estou com a suspeita que tem espaço aqui, ó, ainda. Aham. Às vezes dá para igualar, hein? Dá. Então nós temos três formas de tratar esse caso. Três? Eu só pensei em duas? Não. A primeira era de abrir para o implante do inferior. Ah, tá. Mas essa aí está descartada. Ah. É uma forma de tratar. Turminha. Vamos lá. É, então se a gente imaginar que não vai vestibularizar os incisivos inferiores para consumir esse overjet, você pode utilizar o dente 42, o dente 43 como se fosse um lateral. Aí você precisa reanatomizar ele, passar uma broquinha, desgastar, porque aí o canino vai ter que ter função no pré-molar. Tudo bem, mas vamos imaginar esse lado aqui que ainda não está decidido, não. Por que que não está decidido? Tem espaço aqui, ó. Tudo bem, tá? Tem espaço aqui que vai dar o menos de lá. Ó. Fica olhando onde é que eu vou pegar ela. E um pouquinho vai chegar para trás e vai continuar com função aqui. Vai continuar com função no canino? Vai. Se você distalizar esse canino até aquele espaço estar na mesial do primeiro pré. Ele sai um pouquinho dessa classe 1 perfeita, mas ele continua com função. A Flávia está igual o Fausto, ela não deixa eu completar uma frase, rapaz. O líquido! Cara, é impressionante. Esse canino, eu vou encostar ele ali no pré-molar. Esse espaço que está na mesial do pré é de 1,5mm ali, no máximo 2. 1mm? Não, acho que tem mais ali. 2. É isso que eu estou falando. Mas não tem mais que 2. Tá. Quantos milímetros tem aqui? 3? Então, eu tenho 5. Aqui também eu vou ter 5. Eu acho que vai dar para fazer uma retração simétrica. Se não der, o que eu faria no meio do caminho? Porque de repente você tem que ter a carta na manga. É, porque o que não pode acontecer aí, por isso que nós estamos nessa briga toda, é desviar a linha média desse paciente. Acho que é isso que é o ponto. Que a gente é o único que a gente tem concordado aqui. Então, deixa eu continuar na carta na manga. Era só vírgula, ó. Mas a gente tem que ter uma carta na manga, repetindo. Seguinte, se esse canino aqui, eu distalizei ele um pouco e eu estou perdendo a minha guia do canino, gente, ou então eu preciso distalizar mais do que esse espaço, eu posso utilizar mini implantes desse lado superior e inferior. Para fazer uma retração, para fazer uma distalização. Repetindo, imagina que eu estou aqui, olha, eu distalizei esse canino um pouquinho e vou retrair agora os 4 incisivos. Distalizei o lado esquerdo. Esse lado aqui, eu acabei distalizando o canino também, colocando entre os prés. Sobrou 5 milímetros de espaço na mesial de cada canino. Agora eu vou trazer os 4 incisivos para trás. Ponto. Resolvido. Se de repente eu percebi que a minha linha mediana superior está desviando para o lado direito, que era o lado que tinha mais espaço, eu posso colocar o mini implante superior na crista infrasigomática, aqui, e distalizar todos os dentes posteriores um pouquinho. Da mesma maneira, aí, olha só, se eu distalizo todos, eu posso estar perdendo o engrenamento do canino. O canino inferior pode estar ficando para frente, para a mesial. Então, eu precisaria colocar o mini implante também no bucal shelf para distalizar esse M-arco inferior esquerdo. De todo jeito, gostei desse planejamento. Você vai melhorar, afasta o seu paciente, melhora esse lábio. Não vai ter que fazer implante, não vai ter que fazer resina. Faz isso. Fechou. Descruza logo, arcos expandidos, ele está precisando de expansão. Tira aquele dente, aquele terceiro mulher que está deitado ali do lado direito, tá? 48. Flávia, nós conversamos demais hoje. Mas foi bom, vocês viram que caso difícil? Não estava fácil, né? Todos vocês hoje estão participando de um dia muito especial que vai acontecer amanhã. A gente está comemorando hoje, já começamos com vocês. Estamos comemorando amanhã, 27 anos de casados. Obrigada por fazerem parte desse momento com a gente. Obrigada, viu? Show turminha! Obrigada por receber vocês. Beijo!